Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui pra um vídeo muito, 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 muito especial. Isso porque eu simplesmente estou dando adeus temporariamente pro meu apartamento, pro meu cenário lindo, maravilhoso, que eu amo tanto. O que será de nós sem o cenário lindo que a gente tanto fez com tanto amor? Mas enfim, a vida é feita de fases, a vida é feita de ciclos. E hoje eu começo um novo ciclo na minha vida, uma nova fase na minha vida, completamente diferente de tudo que eu já vivi. Porém, é uma coisa que a minha vida inteira eu sonho, eu rezo e eu desejo. E hoje começa a se concretizar. Então, basicamente, sem poder dar muitos spoilers, hoje eu estou indo pro Rio de Janeiro, temporariamente, na realidade, pra um projeto muito especial, muito incrível, muito maravilhoso. E que eu sonhei minha vida inteira, de verdade, assim, não é da boca pra fora. Eu entrei no YouTube, na realidade, eu entrei na internet com esse objetivo, sempre foi o meu maior objetivo. E hoje eu começo a realizar, que é o único spoiler que eu vou dar pra vocês neste momento, é que vocês verão Caroline nos telões do cinema. Pra quem não sabe, eu sou atriz há muito tempo, tem mais de 10 anos que eu já tenho meu DRT. Enfim, como atriz, obviamente, um dos meus maiores sonhos, os meus maiores desejos da vida, sempre foi fazer cinema, sempre foi estar no telão gigantesco. E a partir de hoje eu começo a realizar isso e, por isso, eu estou mudando pro Rio de Janeiro. Eu vou continuar com o meu apartamento em São Paulo, até porque, né, meu contrato é de um ano aqui. Então, não faria sentido eu não estar aqui. Porém, eu ainda não tenho datas tão definidas de quanto tempo eu ficarei no Rio, quanto tempo será de gravação. E se Deus quiser, e Ele vai querer, esse é o primeiro de muitos. Eu estou muito feliz em contar isso pra vocês, porque realmente a vida é feita de sonhos, né? A gente sonha muita coisa e quando a gente consegue realizar é realmente muito incrível. E eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, muito emocionada e muito grata. Porque, sem dúvida nenhuma, tudo isso só está acontecendo por causa de vocês, de verdade. Porque se eu não tivesse entrado no YouTube, se eu não tivesse trabalhando com as minhas redes sociais hoje, provavelmente muitos dos convites e muitas das oportunidades que têm entrado na minha vida não estariam acontecendo. Então, acima de tudo, eu estou muito, 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 muito grata a você aí de casa, que está sempre comigo, que está sempre me acompanhando. E agora vai conseguir acompanhar numa tela muito maior. Mas, enfim, né, hora de dar tchau, hora de desligar o nosso cenáriozinho. Até mais! Ui, ui, muitas emoções. Ah, só uma observação. É claro que eu jamais vou abandonar vocês. E eu vou gravar lá no Rio, já estou levando ring light, estou levando tudo. Já estou com vários títulos e vários conteúdos pra gravar pra vocês. Que, inclusive, eu quero muito saber se vocês querem melhor versus pior versão Rio de Janeiro. Uh, 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 vou provar todas as comidas do Rio de Janeiro. Mas, enfim, que isso basicamente é um vlog. Não temos muitos vlogs neste canal, mas hoje teremos. Por quê? Vocês vão acompanhar toda a minha ida, toda a minha chegada, inclusive toda a minha arrumação de malas. Tudo que eu puder mostrar pra vocês, eu vou mostrar. Principalmente, que assim, vocês vão ficar em choque com quem que eu vou gravar. Ah, eu queria dar spoiler, eu não posso, socorro! Aquela gritando pra fora da janela. Eu vou ficar um tempo longe mesmo, tá tudo bem. Bom, então basicamente eu estou levando uma mala grande, aqui tem minha ring light, aí aqui tem roupas. Tô levando uma mala pequena, gente, isso aqui não tá organizado, tá? É claro que eu vou organizar, que assim, eu tinha organizado ontem à noite. Inclusive, mostra aí uma ceninha do desespero que eu tava ontem. Gente, nesse momento, meia noite, e olha como eu estou. Eu juro que eu não sei como arrumar uma mala, em que eu não sei quando eu vou voltar pra minha casa. Simplesmente, eu não sei. Eu não tenho previsão ainda de volta, e aí eu tô tentando colocar um pouquinho de cada coisa, tipo assim, um vestidinho, calça, pijama, blusinhas, biquínis, eu tô tentando um pouquinho de cada. Aqui alguns calçados, que eu sei que eu uso bastante, mas eu tô completamente perdida. Pode ser que eu passe 5 dias, pode ser que eu passe 15 dias, pode ser que eu passe 2 meses, e aí eu não vou ter roupa. Vou tapar, porque eu não posso mostrar. Mas eu acabei de receber um cronograma, então eu já sei que o mínimo que eu vou passar no Rio são 12 dias. Mínimo. Mas enfim, vou fechar as minhas malas, e a partir de agora, a gente entra nessa aventura juntos. Meus amores, atualizações. Já estou no Rio de Janeiro, já fiz meu teste de Covid, graças a Deus, tudo certo, negativo. Passa, ônibus, passa. E agora eu fiquei 2 horas e meia provando roupa, porque a minha personagem, assim, ela é bem, bem diferente de mim. E aí a gente fez várias trocas de roupas, de várias provas, de várias coisas, que eu tenho certeza que vocês vão amar demais. E agora... No caso, já tá tarde, né? Já são 6 horas e só agora eu vou pra minha nova casinha. Tô feliz, tô muito feliz. Vou mostrar tudo pra vocês, só que tem uma vista incrível, que eu não vou conseguir mostrar, porque eu acho que a gente vai chegar só à noite lá. Mas tudo bem, eu mostro ao longo dos próximos dias. Tchan, tcharam! Agora sim, devidamente instaladas. Letrícia! Letrícia está aqui comigo. Gente, eu vou mostrar pra vocês amanhã de manhã a vista, porque não tá dando pra ver, dá pra ter uma ideia do que temos aí, que no caso é o mar. Tem vista pro mar e é lindo, 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 lindo. Vou mostrar o quarto pra vocês. Essa sou eu. Tch, 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 tch. Fico feliz, né? Vocês podem perceber. Aqui já temos um início de bagunça, porque é sobre isso. Olha as malas da gata. Gente, é muita roupa, tá? Muita, muita, muita roupa. É isso, a gente vai ficar um tempo aqui, então precisamos de roupa, não é mesmo? Então, ó, vou fazer um mini tour pelo nosso apê-zito. De cara temos um quadro, não deu pra entender muito bem o que ele é, Mas ele é verde É isso Aí tem eu de novo Que isso, gente Que isso Me deixaram no escurinho Ok, voltamos Aqui temos o banheiro A madame vai se maquiar Aí aqui tem o chuveiro E olha que chique Abre aí, Lê Olha que chique Caso queiramos O box dá de cara Para a cama No caso, né Se eu e a Lê fôssemos namoradas Daria certo Mas como ela é só minha assessora Não vai dar Não vai tá dando Aí aqui temos também Né O banheirinho Separado Eu de novo Aí aqui tem minhas bagunças Aqui tem um guarda-roupa Guarda-roupa com cofrinho Aqui já tem um casaco meu Tem uma tábua de passar Bacana Mais algum barulho Você quer fazer? E aqui temos A nossa cama giga Uhul E gente Ela é de frente Para o mar Eu vou acordar Todos os dias Vem do mar No caso, eu vou acordar Todos os dias Às 5h30 da manhã Não vai ter nem nascido o sol ainda Mas é isso E agora eu vou mostrar o resto Porque tem uma estrutura muito legal Que no caso eu já queria ir para a academia Mas eu tô muito cansada hoje Então eu vou deixar para ir Sei lá quando, né? Porque quando que eu não vou estar cansada? Mas então vamos Vambora, vambora, vambora Gente, olha que chique isso A gente vai para o andar 2 Que é onde tem a academia Você clica E aí Olha isso Tem uns Aí vai abrir aqui no A E aí ele te leva diretamente para o 2 Você não precisa clicar em nada Quando entra no elevador Ó Entra no elevador E não tem absolutamente nada para clicar Simplesmente vamos ir para o 2 Sem clicar em nada Nada, 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 nada Chique, tá? Chique, chique Chique, chique, chique Olha o tamanho da academia Gente, que tudo, tá? Meu Deus, que feliz que eu tô Parararara Lá, lá, lá Taki, 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 taki Taki, 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 taki Gente, amei Amei Quero morar aqui para sempre Eu não vou mais voltar para São Paulo Eu não vou mais voltar para São Paulo Gente, quer isso? Não sei Eu sei que assim Adeus Adeus SP Caroline vai morar aqui para sempre Mentira Só um pouquinho Achei chique Que tem também SPA Caso você queira marcar Tem um SPA Na minha nova casinha Nossa, é muito chique aqui Meu Deus Não sei nem andar aqui Meu Deus Vou descobrindo Vocês vão descobrir junto comigo, né? Tamo junto, né? Gente, não termina nunca Será que eu consigo dar a volta inteira? Onde é que eu tô? Gente, tô chocada Eu dei a volta inteira Que demais Cheguei na academia de novo É redondo o negócio Agora que eu me liguei Faz todo sentido Aqui embaixo também é chique, viu? Eu não sou acostumada com isso aqui, não Não sou acostumada Ali tem um restaurante Ai, meu Deus Quase eu tinha que cair a câmera Gente, tô nervosa que eu tô Gente, a parte de fora O piscinão dela O piscinão dela E ali, no caso, é o mar Ai, que tudo Vou mostrar de dia pra vocês Que com certeza vai ser milhões de vezes mais bonito Olha essa parte que eu descobri Quem não me segue Arroba Garobrasolim Siga, porque eu vou fazer muita foto aqui nesse lugar Eu amo que eu tô falando como se eu estivesse passeando, né? Não que eu vim pra trabalhar Pra ficar aqui, tipo assim Batalhando pro meu futuro Como se eu estivesse passando umas férias no Rio Mas eu sei que eu vou ter uns dias de folga Então eu vou aproveitar Olha, gente O Mayri Ai, que tudo Gente, olha que fofinho Tem tipo uma padariazinha aqui Pra lanchinho Sério, é muito bonito Meu Deus, eu tô apaixonada Tô apaixonada Tem até um espaço Kids Mentira que tem um espaço Kids Ai, que demais Oi, Moça, tudo bem? Olha, gente E tudo Nó Amei Olha, gente Até uma ring light Temos aqui Ó, já falei hoje pra vocês Se vocês quiserem melhor e pior Mais barato, mais caro Do Rio de Janeiro Não esquece de comentar E aí, eu tenho até uma mesinha aqui Pra gente gravar Agora sim Vou mostrar pra vocês Gente Olha essa vista Sério, que lindo Eu já falei que vou ficar mal acostumada Nesse Rio de Janeiro, né Não tem como não ficar Olha esse mar Você quer botar o pezinho na areia Gente, olha Eu mostrei ontem à noite Mas é muito mais bonito de dia Como eu já imaginava E a vista Ai, sério, gente Eu tô vivendo um sonho Meu Deus Que delícia Mas enfim, meus amores A carinha de sono De quem acordou Pra gravar pra vocês Que eu queria muito Mostrar essa vista Enfim, mais uma vez Eu quero agradecer De todo o meu coração Por cada um de vocês Que tá sempre aqui comigo E peço a compreensão de vocês Caso eu fale algum dia na postagem Mas realmente vai ser muita correria Eu começo todos os dias às 6 da manhã Saio de casa às 5 e meia da manhã Todos os dias a partir de amanhã Então é isso Obrigada por tudo sempre Amo muito, 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 muito vocês Quem ficou até o final Comenta a hashtag Carioca Que agora Carolzinha aqui Carioca Amo vocês